Bom, bem-vindos novamente, vou mostrar agora a moda de casa da campanha 15. Essas sandálias por R$39,99. Leve uma rasteira, açaí mystery, por apenas R$24,99 a cada R$20,00 em compra neste folheto. Vale o folheto todo, você comprou R$20,00, você tem o direito de levar um par dessa sandália aqui por R$24,99. Bem legal isso. Nova linha. Nova linha. Estou ficando sem bateria. Nossa. Bonita essa cor de tênis. Bem legal. Por R$9,99 os protetores de calcanhar. Se tiver alguma coisa nova eu paro e falo, viu? Fiquem tranquilos. Fiquem tranquilos. O arco. Novo também. Aqui, ó, aquela porta cartão magnético que eu vendi. Se você não viu, vai na minha caixa. Tá aí no meu canal, pode procurar. Bem interessante pra guardar as coisas, os cartões. E aí no meu canal. Viu aí no meu canal. E aí no meu canal. Tchau, tchau. E aí no meu canal. Novos, os camisolos. É muito linda essa garrafa, mas eu acho ela bem carinha. Eu lembro que veio a do carro, era R$17,99. Só porque mudou o personagem, passou para R$30. Eu prefiro a dos carros também. Eu mesmo, tanto no caso de um desenho, eu quero a garrafa, não o desenho. Bem legal esse aqui. Você chupa aqui e o líquido vem em paz, vários tubos até chegar na boca. De R$30,00 por R$20,00. O Garoto no Converse. Desafios e Enigmas dos Tronos, também novo. Seis Anos Depois, também novo. A Menina, Feita de Espinhos, também novo. A Igreja da Misericórdia, também novo. Café com Deus, também novo. Confeitaria do Cans, que é assim que pronuncia, também novo. De Volta ao Mosteiro, também novo. Livros da Dona Benta, nova também, esse aqui de Sobremesas. Exclusividade Avon. E aqui são, é o Saldão. Ó, esse negocinho aqui da unha por R$3,99. Tá muito bonito esse porta-escova e pasta de dente. Olha que interessante esse. Quando você perder suas chaves, é só assoviar que o alarme começa a tocar e você as encontrará. Eu acho que eu comprei, vou comprar isso aqui. Porque a gente perde muita chave. Muito fácil perder a chave. Ó, aquela linha Avon Inovare. Esse aqui, o amarelo, eles são bem pequenos. Mas eles são bem resistentes. Esses copos são muito bonitos, mas é muito difícil. Pelo menos aqui em casa, a gente tomar cappuccino e chocolate quente é muito difícil. Então, comprar umas xícaras dessas pra tomar, assim, refrigerante, água, coisa gelada, não é uma coisa muito interessante não. Essas facas são lindíssimas. Tá por R$15,99. Essas também são lindas, esses três potes. Melamina, chocolates. Aquele fábrica, aquela fábrica de chocolate. O negócio dos churros. Também muito bonito, esses panos. Lindos, lindos, lindos. Bem diferentes. Eu tenho um cliente que vai comprar. Tenho quase certeza disso. Essas formas... R$70,00 que sai aqui, a lateral. Veio errado, novamente, essa revista. O final era pra ser aqui. E termina com o poder dos alimentos. São livros, por R$4,99. Essa foi a revista da campanha 15 de 2015. Agora, pra você que não é revendedor, só restam os pré-lançamentos que eu vou mostrar em seguida. Pra você que é revendedor e já tá no grupo, os pré-lançamentos e a revista Avon em Você, tá? Muito obrigado por assistir e espero vocês no próximo vídeo.